Você vai ver, amiga, que logo, logo você vai sair daqui, tá? Amiga, você não sabe o quanto eu te adoro. A importância que você tem na minha vida. Abre esses olhos, abre. Adriana, abre os olhos, minha amiga, por favor. Senhorita, desculpe, a hora da visita ensinou. Só mais um minuto, por favor. Tá bem. Você tá querendo me ver chateada, né? Adriana. Olha só, eu vou te dar um dia pra você se recuperar e você não vai me decepcionar, ouviu, senhorita? Amiga, eu já vou, mas amanhã eu quero receber a notícia de que você está acordada. De que você está bem e está se recuperando. Eu tô rezando pra você, amiga. Logo, logo você vai sair desse hospital. Adriana, eu te amo. Acorda. Renata. Ai, Augusto. Que bom te ver. Dizem que na cadeia, na doença e na morte é onde realmente se conhecem os amigos. Totalmente de acordo. Obrigada por estar aqui. Não tem por que agradecer. Muito obrigada. Eu sei o que Adriana significa pra você. Quando escutei sua voz pelo telefone e vi que estava tão mal, não podia deixar de ver. Ainda bem que foi só um susto e nada mais, sabe? Bom, o importante é que ela tá viva, né? Ai, me desculpa. Que bom que você tá aqui. Que bom que saiu da cadeia. O pior que podem fazer com uma pessoa é tirar a liberdade, principalmente quando você é inocente. Foi horrível ficar ali. Eu imagino. O que vai fazer agora? Eu vou pra casa da minha tia Constância, eu acho. Vem cá. Me desculpa, Augusto. Eu vou pra casa da minha tia Constância. O problema é que a gente não pode ficar aqui com a Adriana na terapia intensiva. Não deixam ficar com ela, então não adianta ficar aqui. Eu pensei em te chamar pra jantar, mas... Não, não dá, não. Você não quer ir pra casa da minha tia? Eu faço alguma coisa pra gente comer, sei lá. Não, eu não quero incomodar sua tia. Não vai. Ela foi embora agora há pouco com meu tio Honório. Nossa, ele também tá tão mal. Há dois dias que ele não dorme, precisava descansar. Foram pra casa... Pra casa da Adriana. Eu acho que ela vai ficar pra jantar com ele. Deve voltar tarde. Bom, então não se fala mais. Vamos? Vamos.